Maze Music I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA Morre pepa no maca, quando lançamos cuiar Muita gente não falar, barulho não são zelar Toma comanda, x, vocês seguem embalados Foda em copo, moda tona, moda digam na filada Santela não queria, agora quem não quer sou eu Morre no céu subese, fica com o céu subese Estrago o palco, calças todas embaixo do cu Fama me deixou um pouco parvo, mas confesso que hoje era malandro Tu bate, tu bate, tu bate, tu bate I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA Tu bate, bem maré, tu bate, che bem maré, tu bate I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA Pa' acabar que deixo a banda em panico Enquanto eu tô na Europa a fazer money moves Euros na carreira pa' aumentar no groove Vino de cabeça, Jesus na minha cruz Acilera a manuta, a manuta, a manuta, a manuta E barulho que ligou foi a vida I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA, I feel FUFA I feel FUFA, 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 I feel FUFA